Vou olhar aqui o som do cara Fica aqui perto Tem um mortato perto do bichão Quer não? Fica aí Tem coragem não de ficar aqui perto Eu acho que dói no ouvido isso aqui Dá uma forceria no ouvido Era os 3 mil Toca o CD na paionia Toca o CD Aí o módulo vai comprar outro O módulo vai ser outro Do mesmo jeito? Outro módulo Se eu comprar outro Com as quatro entradas A gente pode comprar outro Se eu comprar outro no aparelho Com as quatro entradas Aí eu posso comprar outro Compro só outro Só outro Esteticãozinho pequeno Certo Eu quero vender o aparelho aí Mas que ele pega controle Na distância É a mesma coisa de nada Essa bateria Comprei quando eu comprei Com o som de tudo E aí E aí Tira aí A parede de cima Para ganhar Tirar a parede Para bater a fortuna Banda meu filho Aqui ó Aqui bate Esse bichinho aqui Bate que Bate Nem Nem a morna Pera Depois eu vou fazer um vídeo dele Tocando De dia Bichão É porra Eu ia comprar um led de lá Um led de lá Vai mostrar o rodado